O vídeo divulgado na última quarta-feira pelo jornalismo da RBA TV mostrou mais uma adolescente sendo abusada sexualmente dentro de uma casa penal do Estado. Durante coletiva, a imprensa, autoridades de segurança pública do Pará garantiram que as imagens onde a menina, que na época teria apenas 12 anos, aparece mantendo relações sexuais com vários homens foram feitas em 2009 no bairro do Guamá, em Belém. E ainda que todos os envolvidos seriam adolescentes, menos o autor da gravação, que segundo a própria Segup, já estaria morto. Em sua quase totalidade, à exceção de um, eles eram, na época, menores de idade e um deles, com certeza absoluta, que foi colhido no depoimento deles ontem, ele ainda era em menor de idade. E segundo o relato da própria Jorgen, o que filmou, tinha um apelido de Cacaio, ele teria morrido, vítima de ferimento da faca, seria a única maior realidade na ocasião do faca. A versão do governo é de que a família da vítima só teria tomado conhecimento do vídeo um mês depois do fato. A jovem ainda foi encaminhada à seccional do Guamá, mas o pai teria pedido para que o inquérito não fosse aberto. O delegado-geral admitiu que houve falhas. O fato do pai ter pedido à delegada ou ao delegado que não continuasse no procedimento a fim de preservar a imagem da sua filha, isso também não justifica, porque à época não se podia fazer isso por tratar-se de um direito indisponível, haja vista ser uma criança, e isso também já está sendo objeto de apuração pela Corregedoria Geral da Polícia Civil. Não foi feito nenhum procedimento, inquérito policial, para encaminhar para a justiça, e se deu em razão não justificável, como você bem falou, porque a lei trata esse crime como de ação pública incondicionada, não poderia deixar de proceder. Então, segundo a alegação, e do próprio pai que menciona isso, foi em razão de que o pai achou que iria vitimizar mais ainda a adolescente, a criança na época, se assim fizesse o procedimento, mas não era um procedimento que deveria ser adotado pela autoridade policial. Isabela Jateni, coordenadora do Propaz, conta que só ontem tomou conhecimento do fato e agora a vítima recebe atendimento psicoterapêutico. Infelizmente, foram dois anos, isso ocorre em 2009, e o Propaz só tem conhecimento do caso agora, ontem. E, infelizmente, não foi encaminhado esse caso ao Propaz desde 2009, o que nós poderíamos ter evitado e muito o sofrimento dessa adolescente. Na última quarta-feira, o superintendente do sistema penal participou ao vivo do programa Barra Pesada e confirmou que já havia sido informado da existência do material. Em 22 de dezembro de 2011, o diretor da colônia que acabou de assumir, Major de Fone, me encaminhou um memorando, relatando que obteve o informe de que havia imagens antigas, gravadas por meio de telefone celular, e que essas imagens poderiam ser divulgadas a qualquer momento caso o Estado entrasse com medidas de cúnio de obter maior controle em cima da população carcerária da colônia agrícola Elenofragoso. Um dia depois, André atribuiu a divulgação do vídeo às constantes mudanças implantadas por ele nos presídios. O superintendente garante que as medidas vão continuar. Essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. Toda vez que você impõe mudanças, você mexe com interesses. E mexer com interesses, você está sujeito a sofrer ataques. Isso é natural, isso é próprio do serviço público. O mais importante é deixar claro que eu tenho um compromisso com o governador, com o secretário de Segurança Pública, que me solicitaram esse esforço. E eu vou destinar todo esse esforço nessa intenção. Não vou reduzir, não vou minimizar, não vamos retroagir no planejamento que foi feito não só para a colônia agrícola Elenofragoso, mas para todo o sistema penitenciário. que foi feito não só para a colônia agrícola Elenofragoso. E aí E aí